Nessa madrugada, por volta de 5h30, 5h40 da manhã, três indivíduos tentaram roubar um trabalhador, eles estavam em um gol branco lotado de caixa de som, e eles então pararam, simularam estar armados, e queriam roubar a bolsa e a carteira e o celular da vítima. A vítima quando percebeu que não era a arma, que era a mão, saiu correndo, mas o bandido ainda bateu na vítima, deu um soco no rosto dele, mas os três foram presos em flagrante e vão para a cadeia pública de Santa Ernestina. Eu conversei agora pela manhã com o Sargento Durval, da Polícia Militar. Falar então com o Sargento Durval. Sargento, mais uma apreensão, mais uma tentativa. Aqui foi tentativa de roubo ou foi roubo propriamente dito em flagrante? Sargento, bom dia. Bom dia. A princípio tentativa de roubo. A gente foi solicitado por volta das 5h30 da manhã, sendo que o cidadão estava indo trabalhar e um gol de cor branca com três indivíduos parou ele e anunciou o roubo com algo embaixo da camisa, simulando estarem armados. Dois indivíduos desceram do carro e exigiram que ele entregasse o celular e a bolsa. A princípio ele titubeou, não entregou e assim ele percebeu que o que estava embaixo da blusa dos indivíduos era a mão. E diante disso, que ele pegou e deu um passo para trás, um dos indivíduos acabou desferindo um soco no rosto dele. E ele, a princípio, ele pegou e empurrou os indivíduos e saiu correndo. Isso daí foi ali perto daquela empresa de vistoria na Ludivic X. E ele pegou e conseguiu a ajuda lá de Popurás de uma ambulância que estava passando e foi até o posto de gasolina onde a viatura estava abastecendo. E falou o que tinha acontecido. Citou o caso do Gol Branco e o sentido que eles tomaram ali, sentido Santa Rosa e Vila Maria. A viatura do Cabo Quiste, do soldado Maelson, da soldada Ananda e do soldado Rodrigo acabou deparando com esse veículo ali na Vila Maria. Efetou a abordagem, três indivíduos, conferia com as características que o cidadão havia passado. A gente pegou e levou ele até lá, sendo que no caminho ele já falou que um dos indivíduos tinha barba, o motorista, já sem ver, né? Isso já provava a idoneidade dele. E chegando lá no local, a gente já percebeu que, melhor, ele reconheceu os três indivíduos sem sombra de dúvida. Inclusive o motorista, que é o proprietário do carro. E, diante disso, foi dado voz de prisão a eles, conduzidos aqui até o pronto-socorro e agora aqui na delegacia, onde provavelmente eles vão ser autuados por tentativa de roubo e talvez aí formação de quadrilha. Tem um desses indivíduos aí que já, pelo que a gente pôde ver em algumas imagens que a gente tem aí a respeito de roubos anteriores, já está meio suspeito de ter cometido um roubo aí há duas ou três semanas atrás num depósito de bebidas. Aí agora fica a cargo da polícia civil para poder tentar esclarecer a relação desse indivíduo com o roubo que aconteceu nesse depósito aí. Pelo que a gente viu aí, é muito provável que seja esse indivíduo aí que tenha efetuado esse roubo. Da lesão corporal também? Alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Como ele pegou aí, agrediu a vítima aí, um dos indivíduos agrediu a vítima aí, mediante o uso de força, a gente já levou ele para o pronto-socorro também, onde foi constatado que ele tem lesões na cabeça derivadas dessa agressão aí, dessa tentativa de roubo, né? Mediante a violência. Ainda assim, por mais que tenham agredido e tenham feito tudo, consta como tentativa? Tentativa porque eles não conseguiram subtrair nem o celular, nem a bolsa. Aí vai ficar na tentativa. Se eles tivessem levado, por exemplo, o celular, eu creio que seria o delegado de atuá-los aí no roubo. Aí já daria flagrante direto? No caso aí já dá flagrante. A tentativa de roubo e o roubo são diferenças sutis. A intenção é a mesma, roubar, subtrair o bem. Mas no caso aí eles não conseguiram. Acaba sendo um pouco menor, mas é prisão em flagrante e não tem nem direito à fiança. Bandidos, os três bandidos, um tem 16, o outro tem 21 e o outro tem 22. Esse de 16 anos, então, por ser crime ofensivo à pessoa, ele vai ser transferido para o NAI, Núcleo de Atendimento Integrado, lá na cidade de São Carlos, e vai aguardar vaga em uma unidade da Fundação Casa, e vai então ser internado para medida sócio-educativa. Os outros dois bandidos, de 21 e 22 anos, foram presos em flagrante e vão para a cadeia pública de Santa Ernestina. O doutor Marlos Marcuso, o doutor Alfredo Gagliano Jr., também já estão fazendo todas as citações, juntamente com o Leandro e com o Aldri, para a identificação de um dos indivíduos que também teria participado do roubo, como disse o sargento Durval, do roubo a um depósito de bebidas. As câmeras de segurança flagraram e agora é só confrontar e fazendo a confrontação. E confirmando o que é, aí não sai da cadeia mesmo por um bom tanto de tempo. E bandido tem mais é que ser preso mesmo. Acho que é pouco.